Fala meu amigo, beleza? Cara, se você está procurando um curso, um treinamento, onde você vai aprender tudo sobre instalação, manutenção, higienização, reparo, conserto, tudo que você precisa sobre ar-condicionado split, você chegou no lugar certo. A gente acabou de lançar a fórmula do ar-condicionado. Um treinamento 100% online, com direito a certificado, grupo no Telegram de ajuda e com o diferencial de aprender tudo com um professor que está todo dia botando a mão na massa. Não é só um professor de sala de aula qualquer. Você vai aprender toda a minha experiência. Então, quer saber mais? Ficou curioso? Ficou interessado? Clica no link que vai estar aparecendo em algum lugar aqui que eu vou te esperar lá.